Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, mais um vídeo aqui na cidade de Aracati e hoje sobrevoando com o filme X8 pelas margens do rio Jaguaribe e vamos também passar pela ponte Juscelino Kubitschek, vou contar um pouco da história dos dois, já peço aqui para quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e vamos curtir mais um voo aí nesse final de tarde aqui na cidade de Aracati, pessoal fiquem com Deus, grande abraço e até o próximo vídeo, valeu! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.